Há algum tempo agora eu tenho recebido algum e-mail a pedir uma explicação sobre 4 damas contra 2 e hoje eu trago a vocês uma maneira de conseguirmos ganhar esse tipo de final é uma brincade final que eu realmente acho ser muito interessante de ser conhecida se calhar existe uma outra maneira mas acho que se você conhecer esta certamente você vai ganhar quando for possível ganhar então antes de nós seguirmos aqui com um estudo com análise nós devemos ter em conta dos aspectos o primeiro é o conhecimento das diagonais eu já fiz aqui um vídeo sobre o nome das diagonais e tudo mais em que eu explico detalhadamente as diagonais e vou deixar o link na descrição mas vamos fazer um pequeno resumo então no tabuleiro nós temos o seguinte nós temos a linha principal que é a maior diagonal a grande diagonal nós temos as linhas 77 ou as bidiagonais nós temos as tridiagonais estas que ficam no lado da linha principal e também nós temos as linhas do desvio estas aqui que juntamente com estas outras linhas com essas outras as diagonais aqui elas formam o grande retângulo aqui só estou fazendo um resumo mas no vídeo sobre as diagonais eu explico detalhadamente isso agora depois de você conhecer as diagonais é preciso saber quando é que não é possível ganhar quando é que a partida está empatada bom numa final de quatro damas contra duas damas é empate se o primeiro caso dama adversária controla a linha principal e o segundo caso duas damas adversárias e o segundo caso duas damas adversárias controlam as linhas 77 adversário no sentido de que você está com o lado superior então na prática isto seria empate se por exemplo uma preta aqui nós poderíamos ter quatro damas aqui e isto aqui é empate não tem lá tanto que fazer ou poderíamos ter duas pretas aqui aqui e aqui isto aqui é empate porque elas controlam as bidiagonais não tem lá tanto que fazer é empate para outros casos pagaram então é isso que nós vamos ver agora qual é a ideia de ganhar aqui bom as quatro damas vão tentar eliminar uma dama para ficar numa final de três contra uma mantendo-se na linha principal isso porquê porque depois de três damas contra uma nós podemos ganhar com o pé do galo então para isso acontecer você com o lado superior vai ter que dominar a maior diagonal a linha principal vai ter que dominar as tri-diagonais e vai ter que dominar as bi-diagonais então fazendo isso fazendo isso as duas damas pretas só vão ter praticamente jogadas aqui jogadas aqui nestas quatro casas do grande retângulo ou alguma jogada aqui numa dessas casas das tri-diagonais qual será o comportamento? vamos ter dois comportamentos duas variantes a primeira nós vamos ter duas damas adversárias no grande retângulo e a segunda variante nós vamos ter uma dama no grande retângulo e uma dama na tri-diagonal bom vamos lá ver agora como é que nós podemos ganhar tirando esses aspectos do caminho nós podemos ter uma final assim uma preta aqui uma preta aqui e uma branca aqui bom nós podemos ver que o primeiro passo vai ser dominar a linha seto sete nós já temos uma dominada então nós podemos jogar com esta dama e também já dominamos a tri-diagonal já dominamos a linha principal e esta dama aqui vai ajudar a dominar essas duas bi-diagonais então nós podemos jogar ele pode vir então nós podemos jogar repare que agora ele já não pode segurar porque aí vai perder fácil então ele pode vir na hora que vem nós podemos ocupar aqui a nossa casa então imaginamos que ele venha nós podemos levar esta para aqui para a nossa tri-diagonal que é para nos infiltrarmos aqui e imaginamos que ele venha e aqui se nós sairmos daqui para aqui para tentar nos infiltrar nós estaremos a abandonar a bi-diagonal e se abandonarmos a bi-diagonal ele vai dificultar um pouco mais o trabalho ele vai ocupar a nossa bi-diagonal então nós vamos jogar com a dama da principal para controlar a principal e também controlar a nossa bi-diagonal e agora imaginamos que ele venha daí agora sim podemos tentar nos infiltrar ali então repare que se ele jogar aqui aí perde face você vai fazer isto e esta dama já não terá movimento porque daqui é só entregar então ele não pode continuar ali ele por exemplo joga aqui quando joga ele ataca depois do ataque ele aqui praticamente já não tem muitos sítios para jogar então imaginamos que ele venha quando ele vier você pode matar a dama mas você não vai fazer isto porque se você matar a dama por exemplo matar aqui você vai abandonar a linha principal ele pega a linha principal e empata a partida então o que que você tem que fazer você tem que fazer um plano um plano de matar a dama e permanecer na linha principal ou seja você pode imaginamos pode fazer uma jogada de tempo aqui então se ele vier por exemplo ele sobe aqui aí sim você vem para aqui e agora você pode começar a ver que a dama preta já está em uma situação um pouco complicada por quê? porque se joga aqui por exemplo aqui perde face mata aqui ocupa principal perde o cara então não vai jogar aí joga aqui quando joga aí agora que já vem um segredo de você ganhar este tipo de final você sai df1 para d3 e não interessa onde ele vai jogar você vai jogar em a8 então por exemplo se ele joga aqui você joga em a8 porque agora para qualquer lance que preta fizer preta perde aliás perde a dama e consequentemente pé do galo e perde a partida por exemplo joga aqui mata aqui continua na principal e joga aqui mata aqui e continua na principal joga aqui mata aqui continua na principal joga aqui mata aqui continua na principal e assim como você vai ganhar quando nós estivermos numa situação dessas. Acredito que existam outras linhas, mas a ideia básica aqui é esta. Agora, vamos lá tentar ver quando a dama preta está na tridiagonal. E não no grande retângulo ali. Então, nós poderíamos ter uma situação destas. Aqui, 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 aqui. Poderíamos ter aqui. E poderíamos ter uma situação dessas. Tendo uma situação dessas, vamos lá ver o que é que nós dominamos. Nós dominamos as duas pidiagonais, mas nós não temos nenhum domínio sobre as tridiagonais. Então, vamos tentar procurar dominar as tridiagonais. Podemos jogar aqui. Esta dama aqui não estava a ocupar alguma diagonal. E, para qualquer lance que for a fazer, deve abandonar uma casa para se ocupar a tridiagonal. Por exemplo, joga aqui. Quando joga aí, você pode jogar aqui. E, é claro que a dama preta não vai facilitar o trabalho. Imaginemos que é ataque. Depois deste ataque, nós podemos jogar. E já ocupamos a primeira tridiagonal. Ele já não pode ficar na tridiagonal, porque aqui perde face. Nós vamos matar aqui e vamos ganhar com o pé do gato. Então, ele só pode sair. Sai. Na hora que sai. Nós podemos jogar aqui. Com a principal por aqui. E podemos supor que ele... Que ele venha por aqui. Quando vem por aí. Nós já podemos começar a tentar ocupar a outra tridiagonal. Então, ele joga. Imaginemos que... Venha. E... Aqui podemos vir aqui. Já ameaçando ocupar. Agora, ele tem que sair daqui. Porque, se não sair, vamos fazer uma prisão. E vamos ganhar facilmente. Então, imaginemos que ele sai. Podemos ocupar aqui ou aqui. Então, ocupa. E agora, nós já ocupamos as duas tridiagonais. Nós já ocupamos a linha principal. Nós já ocupamos as duas bidiagonais. E... Na hora que ele vem. Nós já vamos fazer aquele lance do segredo. Porque aqui, a dama preta já está muito restringida. Por exemplo, joga aqui. Mas, agora... A configuração mudou um pouco. Nós temos que entender isso. Nós temos que fazer... Uma jogada de tempo. Por quê? Porque se você for jogar agora... Porque se você for jogar agora... Em A8... Imaginando aquele lance antes... Ele... Vai jogar aqui... E você... Já não vai ter como ganhar... Tipo, logo, direto. Então, o que você tem que fazer? Aqui você tem que saber o seguinte... E... Esta dama aqui... Jogar em A8... É um pouco inútil. Porque esta dama... Tem que capturar daqui para aqui. Então... Você... Antes de jogar para A8... Antes de jogar para A8... Você tem que jogar aqui. E depois jogar para A8. Porque... Porque... Neste momento... Neste momento... Para qualquer lance que ele for a fazer... Agora sim... Nós podemos ir para A8. Imaginemos que... Ele jogue ali. E aqui... Ele... Praticamente perdeu. Porque imaginemos que ele joga aqui. É só entregar aqui. Um ganho. Agora... Joga aqui. E se eu entregar aqui. Com ganho. Joga aqui. Entrega aqui. Com ganho. Joga aqui. Entrega aqui. Com ganho. Então... Esta final aqui... Ela não é assim... Tão... Tão simples. É preciso você entender os tempos. É preciso você entender a posição. É preciso você saber... É preciso você saber... Que se eu for a jogar aqui... Onde é que o meu adversário pode jogar. Bom... Praticamente o vídeo já acabou. Mas... Eu tenho um conselho... A vos ganho... A vos ganho. Este tipo de final aqui... Este tipo de final aqui... Tem muitas configurações... Como vocês podem ver. E nem sempre o ganho é assim... Indireto. Mas... A ideia básica do ganho... É esta. Então... O que vocês devem fazer? Vocês devem... Treinar muito esta final. Vocês devem repetir muitas vezes... Esta final... Treinar contra diferentes jogadores. Porque cada pessoa tem sua maneira de jogar. Nem todos vão jogar nas mesmas casas. Jogue contra o computador. Jogue contra... Até mesmo contra jogadores fracos. Jogadores fortes. Jogadores intermediários. Todos têm uma maneira diferente de tentar escapar. E... Depois de você fizer isso... Você vai entender melhor... Como ganhar... Esta final de quatro damas... Contra duas. Porque... Tem certos tempos... Que você tem que saber... Onde dar. Como dar. Então... Nem sempre você vai querer logo correr... Para ter esta posição do ganho. Como nós vimos aqui em algumas sessões. Então... A ideia é essa. Para você saber isto aqui... Realmente na sua essência. Você deve praticar muito. Você deve praticar muito. Com pessoas diferentes. Com... Com programas de diferentes níveis. Com diferentes programas. E só... Aí... Quando você se sentir confortável o suficiente... Em ganhar isto aqui... Sem precisar... De fazer... Muitos cálculos. Aí sim... Você já terá... O domínio da final de quatro damas contra duas.